Rau cantando o amor, seres de luz. Os seres de luz estão aproveitando todos os locais sagrados para transmitir amor para o planeta Terra. Taj Mahal na Índia é um símbolo do amor, só que transformemos este amor em amor universal através dos seres de luz. Rau cantando o amor, só que transformemos este amor, só que transformemos este amor. Neste amor universal, fraternal, cósmico para todos os seres, para todo o planeta, para todas as dimensões. Ágil, luz, amor e paz. Namastê. Namastê. Namastê.